Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de hoje vamos fazer aqui um react do tablet da Nubia, o novo tablet gamer aqui no mercado, né? Então já capricha no like, pessoal, se inscreve quem não for inscrito, quem puder e quem quiser, a partir de 1h99 você torna membro, ajuda o canal e a gente vai fazer sorteio do nosso fone, quem sabe mais pra frente vai trazendo mais coisas aí, novidades e você vai ajudar o canal, né? O YouTube, mostrar pro YouTube que o nosso canal tá evoluindo e aí vai contribuindo a mais pra aumentar as visualizações do canal, tá bom? Então pessoal, sem enrolação, vamos aqui pra nosso tablet, né? Tablet gamer da Nubia, Red Magic Game Tablet, One Box and Reveal. Você acha que eu falei certo, pessoal? Não falei nada certo, mas vamos lá. Olha só a caixinha, a caixinha padrão que já vem do Nubia, né? Essa caixinha é bonitona, olha só. Dá um play aqui, galera, olha só que legal. Bem bacana. Vamos ver o que ele vai cortar. Opa! Tirar o somzinho aqui, senão depois nós se lasca, né, galera? Vamos ver ele abrindo aqui, ele vai abrir. Vamos ver o que vem, então, dentro da caixa. Olha, vem uma embalagemzinha legal, escrito que ele pode compartilhar com o NFC, né? Legalzinho. Bom, olha só o botãozinho todo colorido da Nubia, né? O botão de desliga que sempre é. Você viu que vem um encaixezinho ali pra gente colocar o nosso teclado. Olha a câmera, pessoal, como é que é bonito. Será que ele tá falando alguma coisa interessante aqui? Não, não falou nada não. Legal a câmera, bem bonitão, hein? Bem legal demais. E esse vídeo eu acho que é chinês, galera, você não tem noção, tá? Aqui tá um pouquinho do manualzinho que vem a chavinha. Em chinês, sim, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui, um pouquinho da frente dele, né? Olha só o papel de parede que vem. Um pouquinho do design. O carregadorzinho dele pequenininho, né, pessoal? O carregadorzinho deve ser fraquinho. Vamos ver se ele vai mostrar pra gente o carregador. Olha que lindão de carregador, pessoal. Isso aí mata um tacando na cabeça, hein? Não tá falando, né? Não, mas é bem legal. Olha só as especificações. O cabinho vermelho também, que já é padrão da Nubia. O logo aqui, né, dessa máscara, uma garra, sei lá o que ali, bem bonito. Olha só o design, pessoal, em volta aqui da câmera. Que bonitão, né? Olha só. Lindo demais o tablet, né? Ele vai ficar só nessa musiquinha mesmo, não vai falar. Opa, peraí. Uma coisa interessante. Então tá aqui a tela, ó. 144, 120, 60. Você pode trocar entre as opções de tela. Bem bonitão. Botão de desliga todo vermelhão diferente pra gente. 12 GB de memória RAM. E aqui ele fez um teste no jogo, não foi? Vamos ver aqui. Eu tinha visto esse vídeo já. Aqui ele tá jogando Genshin, galera. Olha só. Então ficou ali. Olha só aqui, é o 60, né? Ele ficou oscilando, olha só. Ficou com a média de 58.4 FPS, 36.7 graus. Consumiu 8.6 watts. Galera, isso aqui... Cara, vou ser bem sincero pra você. Aqui é ruim que não dá pra gente entender muito, né? Ou entender nada. Na verdade, só os números que a gente entende. Mas... Cara... Tá muito bom, tá? O Genshin tá muito bom. É ele mesmo aqui, não é? Acho que ele não coloca antes, não, né? Não, é porque ele tá 120. É isso mesmo. Galera, muito bom o Genshin rodar e conseguir ficar nessa temperatura, tá? Gostei demais. Super aprovado o teste aqui desse jogo. Vamos ver se ele vai colocar outro jogo. Aqui tá no Genshin ainda. Olha só como é que ele é bonito, né, pessoal? Muito bonito mesmo. Isso aqui deve ser o tempo que ele jogou, o tanto que consumiu. Aqui ele tá um pouquinho vendo o vídeo. Mostrando aqui que ele gastou. Aqui dá pra entender um pouquinho, ó. Então, aqui ele tava vendo o vídeo, né? Ele gastou... Agora é complicado dentro daqui, né? Essa aqui é 1080p e a porcentagem que ele gastou. Eu pensei que tava um pouquinho mais claro, mas não tá, não. E aqui também a bateria dele de 80, né? 80 watts, o carregador dele. Mas ele é gigantão, vocês viram lá. Que é bem legal. Um pouquinho da gama de cores dele mostrando. Um pouquinho de teste de mais jogos. O sistema da Nubia é muito bonito, pessoal. Olha só o controle, né? Mostrando como é que configura o controle. Esse aqui não é o League of Legends. Esse aqui é o... Cara, esqueci o nome desse jogo. Bem bacana também. Mostrando um pouquinho do Genshin. Mostrando os testes dos jogos. Olha só também, trouxe esse jogo aqui, né? No canal, colocando o chip. Olha só que legal. Mostrando a rede, o Wi-Fi, tudo. Galera, um tablet excelente. Colocando o seu teclado. Cara, isso aqui é um PC, né, galera? Esse tablet aqui é um PC. Excelente pra quem quer ser um pouquinho diferenciado, né? Não quer ter um celular, quer ter uma coisa maior pra gente verificar. Infelizmente não dá pra entender tanto ali no vídeo por causa do... Na linguagem chinesa, se não me engano. Então a gente não entende nada. Mandarim, não sei como é que fala. Mas deu pra gente ver um pouquinho como é que vem na embalagem. De como é que a estrutura dele desempenha um pouquinho em jogos. E o que que vem na caixa. Muito interessante. Só a gente fica triste por causa que o preço deve ser mais salgado que uma coxinha que vende na padaria ali da esquina, galera. Então, bem complicadinho da gente ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que ele vai lançar, como é que vai ter o preço. Logo, logo ele já tá no mercado pra gente ver. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só pra um vídeo mais de informação. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu!